Pessoal, vamos falar sobre o caso terrível de racismo que aconteceu com a Giovanna Elbanque, o Bruno Gagliasso e os filhos deles, num restaurante lá em Portugal. Um absurdo completo, mas tem alguns poréns na ética libertária nessa história toda. Vamos entender isso daí. Essa notícia foi sugerida por Deadlock e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu? Qual foi o caso? Giovanna Elbanque e o Bruno Gagliasso são atores brasileiros, muito conhecidos, fizeram muito sucesso. E eles têm vários filhos, eu confesso para vocês que eu não sei exatamente quantos filhos eles têm, mas eu sei que dois desses filhos foram adotados e são garotos negros. Isso é uma coisa muito bacana que eles fizeram, porque realmente no Brasil existe um excesso de crianças para adoção, exatamente porque as pessoas que procuram adotar, as famílias que têm uma melhor condição, que querem adotar crianças, geralmente tendem a escolher crianças brancas. Então, isso acaba gerando um excesso de crianças negras nos orfanatos e coisa e tal. Então, é uma atitude muito bonita que eles fizeram, eles têm condições de criar as crianças e coisa e tal. E eles acabaram vivenciando na pele um episódio de racismo que é nojento, é abjeto. É o que eu falo, esse tipo de situação, racismo é terrível em qualquer idade, em qualquer situação. Mas quando acontece com criança, quando acontece com um filho seu, eu imagino o grau de revolta que dá. Pois bem, então o que aconteceu? Eles estavam num restaurante, um restaurante lá em Portugal, e parece que uma outra cliente do restaurante começou a reclamar que tinha crianças negras no restaurante. Caso de racismo puro, uma coisa totalmente sem sentido, sem lógica nenhuma, não foi o restaurante, foi uma outra cliente que estava no restaurante também. E em determinado momento, a Giovana levantou da mesa dela, foi tirar satisfação com a senhora, reclamou com a senhora que estava chamando as crianças de nomes racistas. Mas, além disso, ela foi lá e deu um tapa na mulher que estava fazendo isso. E esse ato dela tem duas coisas. A primeira coisa, eu consigo entender perfeitamente ela ter feito isso. Realmente, por dois motivos. Primeiro, porque racismo é algo abjeto mesmo. Segundo, porque eu sei como é que é, todo pai se sente muito insultado quando o insulto é dirigido ao filho, quando a ofensa é dirigida ao filho. Então, você tem uma criança, que pra criança já é difícil ela processar essa coisa. Pra quem é adulto, não é que o racismo deixa de ser algo abominável pra quem é adulto, não. Mas quem é adulto já tem a casca um pouco mais grossa, já tá meio que acostumado, já sabe lidar melhor com esse tipo de coisa. Crianças podem sofrer muito mais com isso. E, particularmente, quando é o seu filho, evidentemente que isso dá uma revolta muito grande. Então, eu entendo perfeitamente o que ela fez. Agora, eu quero chamar a atenção para um ponto que eles próprios colocam. Eles próprios percebem que houve um exagero da parte dela em partir para agressão física. E eu acho que isso é um ponto que devia ter sido mais destacado da reportagem do Fantástico em outras situações. Por quê? Isso é um princípio da ética libertária. Você é insultado, você responder com outro insulto é perfeitamente válido. Tá tudo sendo mantido na palavra, na voz. E a voz é livre pra qualquer pessoa. Então, o que não quer dizer que você possa falar o que você quiser ou que você deva falar o que você quiser. Eu sempre deixo muito claro isso. Eu acho que a liberdade de expressão na sociedade libertária, no anarcocapitalismo, é algo sem limites. Mas existem muitas coisas que você não deve falar. Não é recomendável o que você fala, porque afinal a gente vive em sociedade e o bom comportamento, a boa convivência humana requer um mínimo de educação. Mas o ponto central da ética libertária é a não iniciação de violência. E a não iniciação de violência só faz sentido se você faz a divisão muito clara entre palavra e agressão física. Nenhuma palavra, por mais dura que seja, pode justificar a agressão física na ética libertária. Pelo motivo simples, que se for assim, você não vai ter paz nunca. Sempre vai haver maneiras da pessoa falar e acabar provocando uma agressão, uma resposta. Então, quer ver o que falou aqui a Giovanna? Olha só, vamos assistir aqui um trechinho do Fantástico, em que justamente eles falam sobre esse ponto da agressão. Físico, fala-se que você bateu na moça, deu um tapa na mulher racista. Isso ocorreu? Isso ocorreu. Na verdade, ela não agrediu. A mulher reagiu. Exato. Olha o ponto que eu falei aqui. Ok, ela reagiu. O problema é, ela poderia ter reagido verbalmente. Quando você reage usando violência física, você está ultrapassando um limite que na ética libertária está errado. Não se pode ultrapassar esse limite, justamente pelo risco de isso provocar violência generalizada. Como eu falei, eu entendo o que aconteceu com ela. Eu também, eu sou super protetivo dos meus filhos. Alguém fazendo, insultando meus filhos, eu me sentiria também muito incomodado com isso. Mas é aquela situação. A gente tem que entender que se você cruza esse ponto, realmente você chega num território que você pode permitir violência para todo mundo. Então, eu lamento o que aconteceu com a Giovana. Realmente foi uma coisa triste. Ela está certa em ficar revoltadíssima com o caso. Mas eu não acho que ela acertou em usar violência física. Não, não se deve usar violência física em situação alguma. A mulher merece? Ela merece tudo de mal. A mulher que foi preconceituada merece tudo de mal na vida dela. Mas iniciar violência sem ter uma agressão física anterior? A mulher não agrediu ela fisicamente? Não agrediu os filhos dela? Isso é errado do ponto de vista da ética libertária. Não confunda a reação do oprimido com a ação do agressor. Mas aí que está. A mulher não agrediu fisicamente. Ela agrediu verbalmente. É verdade. Mas lembra, na ética libertária essas coisas são compartimentadas. Se alguém te agrediu verbalmente, você é livre para agredir verbalmente essa pessoa também. Agora, não pode disso passar para o plano físico. Isso é uma das regras fundamentais da ética libertária. Lembra, a base da ética libertária, a ideia é justamente que você evite um mundo de violência desencadeada, de violência sem controle. E se uma pessoa falar algo pode ofender a ponto de você iniciar uma agressão, no final das contas você não vai ter paz nunca, porque pessoas são grossas o tempo todo. E podem haver mal entendidos, podem haver vozes que não foram entendidas corretamente. Então você acaba tendo uma geração de violência. Qualquer coisa justifica iniciar violência. Então, qualquer palavra que a pessoa fez... Porque isso é um outro conceito também que eu trago, que eu não quero misturar com esse assunto aqui, é um outro assunto diferente, mas o ponto de que você só se ofende se você quiser. Você não é obrigado a ficar ofendido com nenhuma palavra. Mas, por outro lado, se você quiser, você fica ofendido com qualquer coisa. E justamente por isso que é um problema você justificar violência física com violência verbal. Porque absolutamente qualquer coisa pode te ofender se você quiser ficar ofendido. Então, se você permitir que violência verbal resulte em violência física, ou justifique violência física, como disse o Bruno Gagliasso, você acaba num mundo com violência infinita. Mas, de novo, eu entendo o que aconteceu. Eu percebo o problema que houve ali. Eu também ficaria muito tentado a fazer o que ela fez nesse caso. Bom, mas a tragédia não para aqui. Como se não fosse suficiente, essa família está passando por esse aperto danado, ainda houve um episódio também que a gente não sabe se foi erro técnico, se foi algo sem querer, ou se foi algo proposital. Mas, o que aconteceu? Hoje cedo, no programa da Ana Maria Braga na Globo, a Ana Maria Braga estava falando sobre esse caso e coisa e tal, e daí chamou, ah, mostra um VT da Giovanna falando sobre o assunto e parece que o técnico botou o VT errado. Ele adiantou o VT, esse VT do macaquinho seria mais adiante. Agora, olha a delicadeza da coisa, né? Você está falando de uma família que já está fragilizada, que já está sendo exposta por essa questão toda e acaba cometendo um erro que foi um erro... Eu imagino que foi um erro, né? Assim, é complicado isso. Às vezes eu fico pensando, poxa, será que um erro desse assim, será que houve realmente uma intenção de ofender a Giovanna Elbanho, que ofendeu os filhos dela? Eu não acredito nisso, não acho que tenha havido isso. Mas, enfim, de qualquer forma, um problema extremamente sério nesse tipo de coisa aqui. Parece que a Ana Maria Braga demitiu o técnico responsável pelo VT. E aí, de novo, eu não sei se foi por erro, o que aconteceu, mas realmente que foi uma coisa absurdamente infeliz foi, né? Isso mostra só como é que o clima lá na Rede Globo não anda muito bom com essa história. A gente fica se perguntando se não é a questão de empregado insatisfeito com a empresa acabou fazendo realmente aí uma sabotagem à empresa. Isso é uma possibilidade, a gente não pode descartar. Eu não quero dizer nada aqui, eu não sei o que aconteceu, não ficamos sabendo do que houve, mas mais um episódio triste para unir com esse episódio aqui, que realmente é lamentável o que aconteceu lá no restaurante. Então, o ponto importante do ponto de vista da ética libertária aqui. Eu até simpatizo com o que a Giovanna Elbanho fez, mas na ética libertária é errado, por mais que você ouça uma provocação, que você ouça um insulto, você não pode partir disso para a violência. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo